Tá ligado né, é o malvadão Acabou a quarentena, agora eu quero revoar Nas novinhas vai ser balas catufladas Acabou a quarentena, agora eu quero revoar Nas novinhas vai ser balas catucadas Balas catucadas empurrando devagarinho No escuro, bem devagarinho Balas catucadas empurrando devagarinho No escuro, bem devagarinho Toma, toma catucada, toma catucada Aqui na minha teta vai tomar balas catucadas Toma, toma catucada, toma catucada Aqui na minha teta vai tomar balas catucadas Tá ligado né, é o malvadão Acabou a quarentena, agora eu quero revoar Nas novinhas vai ser balas catucadas Acabou a quarentena, agora eu quero revoar Nas novinhas vai ser balas catucadas Balas catucadas empurrando devagarinho No escuro, bem devagarinho Balas catucadas empurrando devagarinho No escuro, bem devagarinho Toma, toma catucada, toma catucada Aqui na minha teta vai tomar balas catucada Toma, toma catucada, toma catucada Aqui na minha teta vai tomar balas catucadas Pensou em pendrive? Pensou o master drive? Tá ligado né É o malvadão Sabe que nós é malvado Que te pega e te soca Te chamo logo pra treitar, senta que soa gostosa Sabe que nós é malvado Te chamo logo pra treitar, senta que soa gostosa Ela quer sentar no colo do pai, soube cu Pai é malvado Mas já malvado Mas já malvado Já chegou na treta, pediu no saca Saca, 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 saca É o malvadão Sabe que nós é malvado que te pega e te soca Te chamo logo pra treta, senta que soa gostosa Sabe que nós é malvado Te chamo logo pra treta, senta que soa gostosa Ela quer sentar no colo do pai, se me curta É o malvadão, quer sentar no colo do pai, se me curta Mas é o malvadão, nós é o malvadão mesmo Nós chegamos na treta, pedindo soca Soca, 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 soca Naquela chanta, já te pega de quatro metros Já chegou na treta, pedindo soca Soca, 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 soca Naquela chanta, já te pega de quatro metros Tá ligado né, é o malvadão Meu bonde é pesado, o moleque é sagaz As novinha noite toda fica me pedindo, bora Meu bonde é pesado As novinha noite toda fica me pedindo, bora Bota na minha chota devagar, cuida, cuida, cuida Cuida do novinho pra não me machucar Só bota com vontade porque eu sei que tá sagaz E a noite toda eu vou pedindo mais E a noite toda eu vou pedindo mais Bota na minha chota devagar Cuida do novinho pra não me machucar Só bota com vontade porque eu sei que tá sagaz E a noite toda eu vou pedindo mais E a noite toda eu vou pedindo mais Tá ligado né, é o malvadão Meu bonde é pesado, o moleque é sagaz As novinha noite toda fica me pedindo, bora Meu bonde é pesado As novinha noite toda fica me pedindo, bora Bota na minha chota devagar, cuida, cuida, cuida Cuida do novinho pra não me machucar Só bota com vontade porque eu sei que tá sagaz E a noite toda eu vou pedindo mais E a noite toda eu vou pedindo mais Bota na minha chota devagar Cuida do novinho pra não me machucar Só bota com vontade porque eu sei que tá sagaz E a noite toda eu vou pedindo mais E a noite toda eu vou pedindo mais